Primeiro, teacher, eu preciso aprender todas as regras para então eu falar inglês, para então tudo fazer sentido para mim. Esse é o segundo sabotador, que se você está fazendo isso, está te impedindo de falar inglês e te afastando cada vez mais desse objetivo. O que acontece? Quando você fica nessa condição de querer aprender todas as regras para então falar, você vai, primeira coisa, perder muito tempo e não vai falar. E isso vai acontecer principalmente porque quando você aprende as regras, o que é o ideal? Você aprender isso na prática, falando. Na verdade, quando você aprende praticando, falando já desde o início, tudo faz sentido automaticamente para você.